Olá, no programa de hoje nós vamos discutir os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No comentário do dia, vamos destacar porque é tão bom comprar produtos orgânicos nas feiras espalhadas pelo Estado. Confira no Cidadania a partir de agora. Você quer ver algum tema discutido aqui no Cidadania? Então envia a sua sugestão pela nossa página no Facebook. O endereço está aparecendo aí no vídeo, é o facebook.com.br cidadania.tv Lá também você poderá assistir online aos programas que vão ao ar aqui pela TVE, mas especialmente o Cidadania. Tem uns links lá com os programas. Não pode acompanhar todo o programa? Vai lá e vê o link e acompanhe. Na íntegra, os programas apresentados. Mas ele foi o resultado de uma intensa mobilização social pela promoção dos direitos humanos. Nesse mês de julho, nós estamos comemorando os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. No momento em que tanto se discute sobre maioridade penal, redução da maioridade penal, como analisar as mudanças trazidas pelo Estatuto no nosso país há 25 anos atrás? Está conosco a juíza Vera de Boni, que é a juíza da 3ª Vara da Infância e Juventude daqui de Porto Alegre, e Irani Bernardes, conselheiro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, representante da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Prazer em recebê-los no programa neste momento. É mais a comemorar, é mais a questionar, em que momento é esse, assim, para se tratar da questão do Estatuto? Bom, eu poderia começar dizendo que, com certeza, é muito mais para comemorar. Primeiro que nós estamos comemorando o 13 de julho, que é a data da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto lei, enquanto previsão de direitos, só temos a comemorar. Por quê? No momento em que prevê direitos, existe a obrigatoriedade de concedê-los e a possibilidade de fiscalização pelo Poder Público igualmente, né, de que sejam garantidos. Então, isso temos a comemorar. Temos ainda muitas dificuldades, muitas coisas a avançar na sua implementação. Mas é uma questão normal, comum, esperada, uma vez que envolve cultura, envolve práticas comuns na sociedade. Doutora Vera, a senhora que acompanha no seu dia a dia essas questões, ainda temos muitos desafios? Temos, temos muitos desafios. Mas eu concordo plenamente com o Irani. Aliás, uma alegria enorme poder estar partilhando esse momento com ele, que é um parceiro da área da infância de tantos anos. Nós, tentando voltar um pouco a 25 anos atrás, né, por onde nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil estava saindo de um processo constitucional, e nós vínhamos saindo de um processo de ditadura, nós vínhamos, enquanto nação, acreditando e afirmando a cidadania a partir de uma nova constituinte. O processo constituinte, nós, os que somos um pouquinho mais velhos, acompanhamos aquele processo constituinte, o quanto ele foi intenso nesse país. E, naquele momento, o Brasil já tratava, junto à Organização das Nações Unidas, da elaboração da Convenção Internacional de Direitos da Criança. O Brasil era um dos países que fazia parte do grupo de discussão da futura Convenção Internacional de Direitos da Criança, que só foi promulgada em 1989. Então, o nosso legislador constituinte não tinha uma bola de cristal para já, na Constituição de 88, fazer a previsão dos princípios que mudariam o modelo de como o país iria ver essa faixa etária, de 0 a 18 anos. Isso não foi uma bola de cristal. Nós tínhamos lá, na Organização das Nações Unidas, uma perspectiva da aprovação de uma convenção, o nosso constituinte simplesmente traz para dentro da Constituição aquilo que, um ano depois, nós assinaríamos como país. E o que ele traz para dentro da Constituição? Primeiro, o princípio da prioridade absoluta, dizendo, olha, este país vai cuidar de forma prioritária dos seus, de 0 a 18 anos. Traz também o conceito de que esse cidadão de 0 a 18 anos é cidadão, não é mais tratado como um objeto de direito como ele era pelo antigo Código de Menores. Até a palavra menor que vinha daquele tempo. O menor era a identificação de alguém sem capacidade, sem discernimento, sem condições próprias e sem direitos próprios, porque alguém pensaria por ele, alguém faria por ele. Então, quando nós temos esse modelo constitucional, isso foi um grande avanço, que depois ele se materializa a partir da lei que nós chamamos de Estatuto da Criança e do Adolescente com o apelido de ECA, que vem em 1990. Esta lei, quando ela foi promulgada, muito se disse na época, né, Irani? Ah, é uma lei que não é para esse país, porque está projetando um futuro. Mas as leis também são para isso. As leis não são só para correr atrás do fato e regulamentar o passado. As leis são para projetar o futuro e para dizer como nós queremos ser como nação. Então, essa lei ainda tem muito para poder ser implementada naquele modelo que a nação brasileira, em 1990, disse que queria. Que é o que mais ou menos o que o Irani está colocando nessas questões. Nós temos questões ainda a serem resolvidas. E eu acho também importante dizer que, nesses 25 anos, muita coisa avançou também. Mas esses avanços são naturais. Dizem que cultura só muda a cada 30 anos. Então, tem um pouco disso também. A questão de que a lei, ela não vai mudar a cabeça das pessoas. E a própria interpretação do Estatuto não é uma questão simples. Um exemplo que falamos antes dos bastidores aqui, por detrás dos bastidores, é que tivemos um erro. Porque quando nós falamos que criança e adolescente passaram a ser sujeito de direitos, se começou a falar, foram estabelecidos direitos, foram estabelecidos direitos. E as pessoas falaram, mas só tem direito, não tem obrigação. E esta talvez tenha sido um equívoco de comunicação, pelos defensores da legislação. Porque é todo direito que corresponde a uma obrigação. Assim como o pai tem a obrigação de dar educação para o filho. De colocá-lo numa escola, de acompanhar, avaliá-lo, acompanhá-lo e tudo mais. E ele tem a obrigação de estudar. Falamos a questão do trabalho infantil, trabalho penoso. Então, a pessoa, a criança e adolescente não podem trabalhar. Não, não é isso que está dito na lei. Por exemplo, arrumar o seu quarto é trabalho? Ajudar a mãe enxugando uma louça, isto é trabalho? Óbvio que não. Arrumar a sua bagunça é trabalho? Claro que não. Então, são questões que misturam, por falta de compreensão do estatuto, da legislação. Então, equíocos interpretativos. E acabam culpando a legislação deficiências humanas. Claro. E eu até vou convidar vocês, já que estou com o assunto de telespectador, a gente foi ouvir também um pouco as pessoas. Porque nem todo mundo sabe que o estatuto está completando os 25 anos. Mas, mesmo assim, todo mundo tem algo a falar sobre o que ele significa. E a gente vai acompanhar agora. Você sabia que o estatuto da criança e do adolescente, o ECA, está fazendo 25 anos? Não sabia, não sabia. Ele ajudou a regulamentar os direitos da criança e do adolescente. Então, acaba ficando mais objetivo, mais concreto. Mas, eu acho que o objetivo da gente é sempre proteger a criança, né? Então, não deveria nem estar escrito. Mas, como precisa, eu acho que o estatuto auxilia. Eu acho que beneficio em muitas coisas, porque fez uma regulamentação, né? Mas, eu acho que tem algumas coisas falhas. Como, por exemplo, toda criança precisa levar uma palmada um dia. Porque, se elas não levarem, elas vão pedir isso. Tem necessidade, sabe? É uma experiência pela qual a gente tem que passar. Espancamento, não. Bater, que nem a gente, quando era criança, que apanhava de vara, aquela coisa toda. Nem pensar, entendeu? Mas, uma palmada, ela é necessária, às vezes. Muita coisa ainda não se conseguiu colocar em prática, mesmo fazendo 25 anos agora, né? Que por exemplo? Escola para todos, criança fora do trabalho, uma família para toda criança. Como todas as leis surgiram nessa época, elas abriram fundamento para setores da sociedade que antes não eram observados da forma como deveriam ser. Não só minorias, mas também pessoas que não tinham voz, né? E, muitas vezes, as crianças não tinham voz e, por meio jurídico, elas passaram a ter. Então, a lei para isso é importante, né? Para que as pessoas possam ter direito à voz e a estuda da criança proporcionou isso. Está aí, então, a opinião das pessoas, né? Falando desde a palmada ali, mas a questão do acesso à educação, a questão da família que a senhora trata muito no seu cotidiano. O que a gente, eu acho, que tem muito a comemorar, né? Vamos falar do bom para depois falar do ruim. E o que nós temos a comemorar? Nós temos a comemorar, principalmente, a garantia de direitos. E a possibilidade desses direitos serem demandados, serem pedidos de alguma forma. Até o início da década de 90, nós falávamos em crianças sem vaga para estudar. No final dos anos 90, nós estávamos falando de qualidade de educação. No final do ano 2000, nós estamos falando em que tipo de educação para o futuro nós queremos. Hoje, nós temos quase que 100% da oferta de vaga escolar. Ah, mas não estão na escola. Mas não quer dizer que não tem vaga. Quer dizer que nós não temos uma escola suficientemente atrativa, que nós temos que discutir os critérios de como essa escola funciona, de como é que ela chama essa população, principalmente adolescente, a permanecer na escola. Mas vaga existe. Então, nós tínhamos um direito que não era afirmado e que a partir do estatuto é afirmado, a partir da Constituição Federal é afirmado e que o Estado se movimenta para garantir. O acesso à saúde vem na mesma linha. Ah, mas o SUS não funciona bem. Mas tem um sistema de saúde. Nós podemos buscar esse sistema e se ele não funcionar, eu posso buscar no judiciário o meu direito. Antes da previsão, não podia. Não havia essa perspectiva. Então, esses direitos que são garantidos e essa visibilidade dessa faixa etária, eu acho que foi fundamental nesses 25 anos. O que poderia ter sido diferente? E nisso eu concordo com o Irani. Nós que trabalhamos com o Estatuto desde o início, e aqui vai uma confissão de idade nossa, nós trabalhamos com o ECA desde o início, nós fazemos parte da primeira geração da interpretação da lei. E o que nós dizíamos naquele período? Essa é uma lei diferente. É uma lei que não pode ser contaminada com uma leitura que não seja aquilo que está dito textualmente. Nós temos um pouco de responsabilidade nisso. Com o passar dos anos, o que nós nos demos conta? Que quando o Estatuto começa a ser visto pela comunidade, ele não foi lido do jeito correto. Nós não fizemos essa leitura correta e não contamos do jeito correto. Principalmente no ato infracional, no crime. Quando o Estatuto mudou o nome das coisas, mudou crime para ato infracional, mudou pena para medida sócio-educativa, deu um nó na cabeça das pessoas. E aí se instalou aquela ideia, que é uma lenda urbana, de que com o menor não dá nada. Exato. Porque nós contribuímos de uma certa forma quando foi escrito o Estatuto e quando nós lemos, a primeira geração leu o Estatuto. Nossa, temos mais coisa para falar ainda. Agora a gente faz um breve intervalo, é hora do nosso intervalo, mas nós já voltamos para continuar conversando sobre esse assunto. Neste começo de bloco, vamos falar um pouquinho sobre ambientalismo. Comentário do dia, a jornalista Silvia Marcuso fala dos benefícios de comprar produtos orgânicos nas feiras espalhadas pelo Estado. Adore nas feiras orgânicas, nas feiras do interior do Estado, porque a gente, além de encontrar sabores diversos, sabores com gosto de coisas locais, além do alimento ser melhor, mais saboroso, a gente também está valorizando a produção local. Valorizando aquelas pessoas que dedicam a sua vida a cultivar os alimentos que a gente consome. E sabe que 70% ou 80% dos alimentos que a gente come na nossa mesa vem da agricultura familiar. Além disso, tem muitas feiras no interior e na capital que a gente pode encontrar justamente quem planta, quem tem o acesso direto a esses alimentos. No interior do Estado, são 81 feiras que são misto de feiras orgânicas com feiras tradicionais. Em Porto Alegre, cinco feiras semanais de agricultura orgânica apresenteiam a cidade. Eu acho, inclusive, que é um ponto turístico muito interessante de se levar pessoas, porque ali a gente encontra os nossos sabores legítimos, as nossas frutas nativas, como a frambuesa nativa, como o maracujá nativo. Então, eu adoro, quando eu vou viajar em outros países, em outros lugares, visitar as feiras locais. A gente podia valorizar mais a nossa cultura também, se alimentando dessas feiras. Além disso, quem não usa veneno na sua produção também está colaborando com as gerações futuras e com essa, porque não está precisando poluir o ambiente nem deixando veneno nas águas. Então, é muito melhor para nós, a curto, médio e longo prazo, consumir alimentos orgânicos das feiras. Está aí, mais uma comentarista, uma crônica do nosso diário aqui no Cidadania. E agora nós vamos conhecer a história de vida. E a história de vida que nós apresentamos hoje é da dona Elisa, que ela esbanja a simpatia vendendo flores. Meu nome é Elisa Maria de Souza Pereira. Eu vendo flor há 32 anos. E eu... Cada significado de flor tem o significado. A rosa, né? A cor amarela significa paixão. A cor vermelha significa amor. A cor branca significa paz. E as outras cores têm significado, mas eu não sei. E aqui eu tiro para sustentar os filhos quando eu era pequeno. Agora eu sustento os netos, né? Pago as contas. É muito bom. Eu adoro trabalhar com público. Adoro trabalhar com flor. Gosto muito de trabalhar com flor. Há 32 anos, como eu disse, eu venho para cá. E daqui eu tiro o dinheiro. E daqui eu gosto. Me sinto muito bem. Ainda mais que eu recebo muito elogio quando eu vendo flor bonita. Elas dizem, como está bonita a sua rosa, como está bonita para mim. É um elogio. Eu me sinto muito bem com isso aí. e procuro comprar mais bonita ainda para receber mais elogio. Está aí as flores e a Dona Elisa, né? Que espanjando aí a simpatia. Mas no programa de hoje, nós estamos discutindo os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comemorados neste 13 de julho. E os nossos convidados são a juíza Vera De Boni, da Terceira Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Irani Bernardes, conselheiro do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e representante da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Falamos dos direitos, mas o que desafios ainda o Estatuto nos impõe? Que são os maiores desafios nesse momento? Eu acredito que ainda um dos maiores desafios é compreender o que o Estatuto está tentando transmitir para a sociedade. É a concepção do Estatuto. Ele ainda 25 anos depois não é tão bem compreendido. Não é compreendido, não é entendido de forma adequada. Então, muitas vezes, temos conselheiros tutelares, conselheiros de direito que dizem, ah, eu conheço o Estatuto, advogados, eu conheço o Estatuto, mas leram e não captaram a concepção do Estatuto. Por exemplo, eu sou pai, tenho filhos. O que eu quero para os meus filhos é o que eu quero para o filho dos outros. Quando falo que criança e adolescente passou de objeto para sujeito de direitos, eu teria que ter deixado de falar da criança e do adolescente e ter passado a falar com a criança e com o adolescente. Quando alguém diz que criança pede tapa, como foi apresentado há pouco, a criança, ela pede e necessita de limite, não tapa, limite. E quando eu digo falar de e falar com, é o início de um processo educativo, de um pai com um filho, de estabelecer limite, que ele saiba o que é certo e o que é errado, de forma dialogada. Quando um filho meu faz uma coisa errada, eu quero o quê? Que ele deixe de fazer a coisa errada ou eu quero simplesmente castigá-lo? Quando o castigo educa, o que nos faz mudar de procedimento? Como criança. Quem não foi criança, não foi adolescente, não sabe do que eu estou falando. Eu quero deixar de fazer a coisa errada por medo de apanhar de novo ou porque eu compreendi a natureza daquilo que eu estava fazendo. Se eu deixo de fazer para não apanhar de novo, se eu estou longe do agressor, eu vou pensar, agora eu posso, porque eu não vou apanhar. Agora, se eu tiver compreendido a natureza daquilo que eu realizei, que é certo e que é errado e consequências, eu não vou fazer independente do espaço do ambiente que eu ocupo. Uma visão mais abrangente de mundo, inclusive. Exatamente. Quando nós estabelecemos uma lei do tapa e coisa parecida, óbvio que tem crianças morrendo em hospitais porque são espancadas. Perfeito? Isso se compreende, todo mundo compreende. Ah, isso eu concordo. Mas muitas vezes não conseguem olhar para o seu próprio umbigo e verificar qual é a melhor forma de educar. Vem uma lei, é estabelecida pelo Estado e não foi orientada as famílias de como proceder. Tudo bem, não posso mais dar tapa. Então, como é que eu faço? Eu, particularmente, fiz curso de noivos e ninguém me ensinou a educar filhos, a ser pai. Eu não sei qual casal fez um curso para ter filhos e educar seus filhos. O Estatuto fala de apoio à família. Que políticas são essas de apoio à família? Quando alguém chega no terceiro juizado com um filho que cometeu um ato infracional, verifica que tem uma família desorganizada, a doutora Vera de Boni, faz o que? Faz o que com esse pai e com essa mãe? Esse é o único método que eles conhecem. Eles reproduzem o seu vivido. Que programa, que política existe para encaminhamento, para atender aos pais, para que os irmãos deste infrator não voltem também a delinquir? Então, são coisas de concepção do Estatuto. O Estatuto dá receita. O problema é que nós temos que interpretar, ler e ver exatamente qual é o recado, quais são essas políticas. Muita coisa é autorregulamentada, agora outras coisas não. Esse talvez seja o grande desafio, fazer a implementação daquilo que está dito e tendo que descobrir o que é que está dito. Esse exemplo que o Irani usa, ele é absolutamente pertinente. O Estatuto fala em acompanhamento familiar e apoio familiar. Obviamente que existem ciências próprias para trabalhar com isso. A psicologia é uma delas, o serviço social, a psiquiatria, as retaguardas terapêuticas. E o que que no concreto nós temos hoje para poder disponibilizar como uma inclusão num apoio familiar que possa resgatar o vínculo de um pai ou de uma mãe que estão separados há 10 anos e de um pai que não vê o filho há 10 anos ou da mãe que deixou para a avó criar e que de repente esse adolescente se envolveu num conflito e ele está preso lá na fase? Porque a fase é uma privação de liberdade com uma execução de um programa diferenciado mas uma privação de liberdade. O que que nós vamos fazer com esse pai e com essa mãe para que de verdade haja essa retomada do vínculo familiar? Nós precisamos de equipes técnicas para isso, nós precisamos de investimento público para isso, nós precisamos de um olhar cuidadoso de quem faz o diagnóstico de quem faz essa primeira apuração então isso tudo demanda a implementação de uma política que ainda não está feita nós ainda temos muito ao que avançar quando se diz que o estatuto cuida muito mais da questão dos direitos esquecendo os deveres que foi uma coisa que a doutora Irani colocou no começo também há uma má interpretação até quando se discute essa questão da redução da maioridade penal. Com certeza. Hoje quando nós tratamos da redução da idade penal o que que nós temos dito Marilena? Dos 100% que são contra a redução da idade penal nós temos segundo alguns dados 97% da população a favor e 10% que é contra então desses 10% que são contra nós temos nessa faixa uns 70% que só conseguem ter um argumento não podemos mexer no estatuto agora por que que não pode mexer o que que tem de bom o que que tem de ruim isso não se avança dos 30% que eu estou chutando esse número que conseguem pensar em alternativas nós também não produzimos consensos o que que nós temos de claro hoje no país uma total incompreensão do que que o estatuto da criança e do adolescente fez de previsão própria há 25 anos atrás para a questão do adolescente em conflito com a lei ou seja de 12 a 18 anos que cometeu crime é isso é disso que nós estamos tratando que aí nós vamos tratar dentro do estatuto com esse com aquela nova nomenclatura há 25 anos atrás e que atrapalhou a cabeça de todo mundo quando trocaram o nome do crime por ato infracional quando a lei diz que o adolescente não cumpre pena cumpre medida e isso só atrapalhou a compreensão das pessoas porque de verdade o adolescente comete crime e o que é aplicado em decorrência da condenação por ele ter cometido um crime é uma pena que tem o apelido de medida socioeducativa dentro do estatuto tanto que elas se repetem o estatuto da criança e do adolescente é de 1990 em 1999 veio a lei do juizado especial o famoso GECRIM que repete exatamente as penas alternativas para o adulto que são as medidas socioeducativas de meio aberto do adolescente exatamente as mesmas reparação do dano liberdade vigiada que é a liberdade assistida onde o cidadão está solto mas ele tem compromissos a fazer para prestar contas da sua vida para o poder judiciário é a liberdade assistida do adolescente a reparação do dano é a mesma do adolescente a prestação de serviço à comunidade do adulto é a mesma prestação de serviço à comunidade do adolescente o nome inclusive é o mesmo a privação de liberdade que para o adolescente nós chamamos de internação para o sistema adulto é a reclusão certo mas não quer dizer que eles não estão presos que eles não estão privados de liberdade onde é que muda se é tão parecido por que não levar para o presídio já que é tão parecido porque o que muda de verdade é o sistema de execução não é a natureza do que é aplicado a esse cidadão tenha ele 12 a 18 anos ou acima dos 18 a natureza da privação de liberdade é a mesma o que muda é a forma de fazer a execução dessa pena lá no sistema socioeducativo na fase que o Irani já presidiu existe um outro compromisso um outro dever ser diferente do sistema prisional tentando explicar o adolescente é obrigado a todas as manhãs acordar para ir para a escola dentro da fase no sistema prisional adulto nem escola tem quanto mais a obrigação lá ele vai se raramente tiver e quando quiser no sistema socioeducativo não tem opção ele vai ter que ir o sistema socioeducativo vai ter que garantir escola para 100% o Irani quando foi presidente da fase não tinha escolha de oferecer ou não ele tinha que garantir isso então o que muda é o sistema de execução e por que que isso é tão importante porque dos 12 aos 18 anos nós temos a perspectiva da esperança e da mudança e acho que é disso que esse país não pode abrir mão da perspectiva que eu não estou dizendo que é para 100% não estou dizendo que nós não temos reincidência não estou dizendo que o sistema socioeducativo é perfeito ao contrário estou dizendo que nós temos muito por fazer mas nesse sistema nós temos esperança e no sistema penal nós não temos esperança e muito ainda amaldrecer como sociedade tem muito essa semana toda vamos falar muito tenho certeza que vamos ouvi-los muito em outras vezes também esperamos que assim provocando cada vez mais a reflexão sobre um tema que é tão importante que afinal de contas é a nossa geração no futuro por ora eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui obrigada até uma próxima uma honra e uma alegria obrigada a você pela sua audiência e o Cidadania volta na próxima edição até lá tchau